Eu tinha 19 anos de idade e tinha acabado de me mudar para uma cidade do Triângulo Mineiro. E eu fui passar férias na Bahia. Eu estava tranquila e recebi uma solicitação de amizade no Facebook. Eu nunca tive o hábito de adicionar e de aceitar pessoas que eu não conhecia. Porém, era um gatinho e também a gente tinha alguns amigos em comuns. Ele, na verdade, bastantes amigos em comuns. Eu aceitei. Ele começou a interagir comigo nas redes sociais, me mandou uma mensagem e eu respondi. Conversa vai, conversa vem. A nossa vibe bateu muito, assim, maneira, sabe? E ele falou que quando eu chegasse de viagem ele queria me conhecer pessoalmente. Falei, claro. E nisso nós começamos a conversar. Eu cheguei, marcamos o cinema e foi muito divertido. Tudo encaixou. A conversa, o beijo, a vibe, foi muito bom. E eu estava muito feliz, né? Depois de mais ou menos uns três meses que nós estávamos ficando, ele me pediu um namoro. E a gente começou a namorar. E foi incrível. Porque, cara, um garoto que me adicionou na rede social, que não era nada para mim, em três meses estava passando a ser o motivo da minha felicidade. E eu estava muito bem com tudo aquilo. O tempo foi passando, passando, passando. E nós ficamos três anos namorando. Três anos. E nesses três anos a gente teve algumas brigas, umas idas e voltas. Mas nós nunca fizemos nada para magoar um ao outro, para desmerecer um ao outro. Eram brigas normais e que logo a gente voltava. Por motivos bobos, às vezes momentâneos. E eu comecei a perceber que ele estava muito frio, distante, diferente. E aquilo me fazia mal. Ele não estava me tratando como um amor mesmo. Independente de qualquer coisa, ele sempre me tratou muito bem. Ele não estava me tratando, nem me olhando do jeito que ele me olhava. E eu comecei a perguntar o que estava acontecendo, para a gente poder resolver, para saber o que era. Eu pensei, pronto, ele não gosta mais de mim. E ele começou a falar que eu estava louca. Que eu estava maluca. Que nada mudou. Que eu estava procurando um motivo para brigar. Que eu estava surtando à toa. E cara, eu sempre pensei assim. Diálogo, conversa, né? Isso aí é pilar de um relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento, entendeu? Seja de mãe para filha, de marido para mulher. Tem que ter um diálogo. Tem que ter conversa para tudo ser resolvido com verdade. E não. Ele mudava comigo. Ele agia de forma diferente. Eu perguntava o que estava acontecendo. Ele nunca falava nada. Aquilo estava me matando por dentro. Ele não resolvia comigo. E eu pensava comigo. Se ele não gosta mais de mim. Eu vou ter que aceitar e seguir em frente. E vou ter que entender que ele não vai ter coragem de terminar comigo. Eu pensei comigo. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu comecei a pesquisar mais coisas nas redes sociais dele. Comecei a entrar. Comecei a ter acesso. Comecei a perceber coisa que eu nunca fiz antes. Que era perder meu tempo vigiando ele. Comecei a fazer isso. Para descobrir o que estava acontecendo. E comecei a identificar que ele tinha adicionado várias mulheres no Facebook dele. Diferentes. E nessas mulheres tinham várias delas. As fotos eram para o público. E ele tinha... Amei. Uau. Nas fotos dela. E tipo... Linda. Nossa. Gata. Que sorriso perfeito. Tipo... Vários comentários. Em vários Instagrams diferentes. E eu ia cobrar. E toda vez que eu cobrava ele, ele falava que eu era louca. Que eu estava maluca. Que por que eu estava vigiando ele? Por que que eu estava surtando por conta de comentário? Que ele não estava fazendo nada. Entendeu? E acabava que eu sempre saia como maluca. E aquilo estava me fazendo muito mal. Porque a partir do momento em que eu estou falando, está me fazendo mal. E a pessoa está piorando a situação. Me chamando de maluca. E me colocando como a culpada. Porque ele falava assim, a gente está brigando, a culpa é sua. Porque você foi lá procurar o que eu estou fazendo. Porque você... A culpa era minha, sabe? E aquilo estava me matando por dentro. E automaticamente eu tinha muita consciência, nunca fui boba, de que era uma pressão psicológica. E era um relacionamento que estava passando a se tornar tóxico. Entendeu? Porque ele não me amava, parecia que não me amava, mas me amava. Ele não me largava, mas também não queria ficar comigo. Tipo, era uma coisa muito ruim. Até que teve um momento em que eu falei, cara, como que eu vou sair dessa situação? E eu estava criando um certo tipo de dependência emocional. Eu sabia que eu queria estar perto dele. E parecia que longe dele eu ia sofrer. Então eu precisava de colocar um ponto e de sair daquilo com consciência. Eu resolvi fazer um fake. E eu não encontrei outra saída. Fiz um fake no Facebook de uma menina muito aleatória e gata que eu conhecia na minha faculdade. Que eu sabia que ele não conhecia. Fiz um fake dela no Facebook e adicionei. É óbvio que ele aceitou. Eu só dei uma curtidinha na foto dele. Ele me chamou. Ah, meu amigo dali, ó. Papo vai, papo vem, papo vai. O maior love. Mulher? Nunca teve. Pra mim, nunca teve. Pro fake. Eu resolvi marcar de encontrar com o bonito. O homem é burro, né? Tem homem que é bicho burro mesmo. Ele... Vamos! Amanhã. Inventou a maior balela pra mim. E que... Nossa, sabe quando a pessoa inventa um monte de coisa? Nossa, eu vou ter que atrasar hoje pra chegar em casa? Ah, porque o trânsito vai estar ruim. Tipo, o trânsito é a noite, a pessoa já tá me avisando que o trânsito vai estar ruim de tarde. Não, ele inventou a maior mentira do mundo. Eu tava achando aquilo o máximo. O máximo. E eu super relevanando tudo. Não, tudo bem. Tudo bem. Dava aquela surcadinha. Mas por quê? Né? Só pra... Não dá tão na cara. E a gente foi pro restaurante. Cara... Quando esse homem chegou no restaurante, a minha vontade era de pegar assim o copo e quebrar na cabeça dele. Porque quando ele chegou, que ele me viu... Você sabe que ele sempre foi moreno. Ele ficou branco. Ele ficou branco. Ele ficou pasmado assim, sabe? Ele ficou sem conseguir expressar, sem conseguir reagir. Sem conseguir falar nada. E eu falando pra ele, seu traidor, mentiroso, e eu que sou maluca, agora você me fala que eu sou surtada? Entendeu? E ele teve a capacidade de falar que sabia que era eu. Entendeu? Eu falei, não sabia não. Ah, mas agora você não me pega na mentira, não. Mas ele tentou fazer de tudo pra me deixar como culpada. É, porque você provocou tudo isso. Você provocou o nosso término. Você provocou criando um fake. Você que buscou o final do relacionamento. A culpa toda foi minha. E ainda teve capacidade de pedir pra voltar. Falei, aqui não. Comigo, não. E eu decidi contar essa história, gente, pra encorajar as mulheres. Entendeu? O homem, ele tem uma dificuldade de assumir o erro dele. Tremenda. É lindo quando um homem erra, quando ele falha, quando ele realmente fez alguma coisa ruim e ele admite. Fiz mesmo, tava com raiva de você, queria te provocar. Eu pensei em me sentir inseguro, pensei em te passar ciúmes. Mas isso tem que ser parado, isso não pode dar continuidade. Enfim, acabou que eu identifiquei tudo isso. Todos esses passos no relacionamento. Eu saí de cabeça erguida, muito feliz. Entendeu? E falando com o maior orgulho pras outras mulheres, pras minhas amigas. A gente tem que saber identificar. Quando não tá bom pra você, não tá bom. Se não tá bom pra você dentro de um relacionamento, não tá bom. Entendeu? O outro não tem que ser feliz sozinho, você não tem que ser feliz sozinho. Se vocês são casais, vocês têm que ser felizes em conjunto. Se você tá infeliz e o outro tá feliz, alguma coisa tá errada. Se o outro tá infeliz e você tá feliz, alguma coisa tá errada. Então é basicamente isso. Meninas, não aceitem um relacionamento abusivo. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem divertido. A história dessa garota. Porque desde o início, ela é uma mulher que já sabe o que tá acontecendo. Ela identifica, né? Os passos, o comportamento, o tipo de atitude que tá tendo. Tudo isso fez com que ela tomasse essa iniciativa de sair do relacionamento. A forma com qual ele escolheu sair do relacionamento, que foi criando um fake, tudo isso, gente, foi pela falta de verdade do outro, né? Se ele tivesse falado assim, eu não sou mais feliz com você, mas eu gosto de você, eu tenho medo de te deixar, porque vai que eu sinto saudade. Não, é difícil. Quem é que vai falar isso? Não, eu quero aproveitar a minha vida, mas eu também quero ficar com você. Então, principalmente o homem, ele tem mais dificuldade de terminar um relacionamento. Entendeu, meninas? Então, se o seu namorado mudou muito o comportamento, mas continua mentindo pra você, ainda te põe como louco numa situação que você tá infeliz, termina. Qual que é o problema se ele não tá querendo te fazer feliz? Por que você vai se manter dentro desse relacionamento? Entendeu? Coloca um ponto, olha pra frente, seja forte, entendeu? E bola pra frente, vida que segue e é isso. Daqui a pouco a gente conhece outra pessoa e é feliz. Tá bom? Então, nesse vídeo a gente pôde identificar aí, né, um comportamento do homem, que é um esfriamento dentro do relacionamento. Depois, a mulher foi questionar que tava se sentindo, digamos, mal amada. E ele ainda colocou ela como errada da história, ainda falou que esse sentimento ruim dela era causado por ela mesmo e deixou ela como culpada da situação. Ela começou a identificar traições nas redes sociais. Pra muitos casais isso é, pra muitos casais isso não é, isso vai de acordo com o seu relacionamento. Mas pra ela foi traição, né, ele tá ali dando em cima de outras mulheres virtualmente. Quando ela ia cobrar, ela ainda saía como errada. E o cara chegou aí no local, né, pra ir a mulher, ir no local e ainda falar que sabia de toda a situação. E o homem, gente, ele sempre vai tentar manipular pra tá certo. Então, a gente tem que observar, pegar aí de exemplo outras histórias, pra poder não cair nessa lábia, né? Porque, infelizmente, tem muito homem, digamos, muito homem que tá aí lobo em pele de cordeiro. Toma cuidado, fiquem atentas, tá bom? Não aceite o relacionamento abusivo, você é melhor que isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.